E RURURURURURURU já tá mito já cara? O que que tu quer? Se tu próprio tá dizendo que não tem noção de jogo não tem para que você jogar, cara Só mantendo ela ai já era Errei o pulo, cara Ódio, mano Que pariu, velho Marando fundo Eu viver Se era verdade, se era cara Abriu live mesmo, ou era miragem Entendi tudo, rei Entendi Noventa e nove, primo Noventa e nove desse Nove e nove vivo Aí, porra, joga muito Caralho, valeu, Chará, valeu Tá nem telando, né, ô filha da puta Tá nem telando, não, essa merda Arrombado Sabia que eu tava ali sim Poderia ter ido janela Porra, porra toda Porra, porra toda Caralho, caralho, caralho O que eu faço com 85k de zp? Segura e espera pra venda Alguma coisa que venha Do teu interesse Do teu interesse Cara, eu sou c4, velho Não é, não é? Não é, não é? Eu não sei o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo. O mouse desconectando. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Porra, está maluco, filho. Depois eu vou lá falar com vocês. Porra, na moral, velho. Minha móvel está muito torta, rapaziada, por causa do mouse. Fica trocando de arma no teclado para mim, estranho demais. O cara não há ainda, não tem. Serte de colar um mando desse na live? É, aí também. Não, mas o Xing me conhece, porra. O que vocês vão se falando? Ai... Minha foda. Cara, foda também que o time também não olha nada, cara. Tem que olhar a frente, tem que olhar a costa, tem que olhar tudo. Já fiz o entry. Esse cara vem atrasado, ninguém fica a costa. Olha, já beitei já, príncipe. Agora, contigo aí. Caralho, ele conseguiu morrer, gente. Mata, mata. Boa, garoto. Tá possível que... Isso. O cara come duas smokes. Caralho, dá-se. Sai da minha live, viado. Tá trolando, meu. Como é que eu já vi ele subir, cara? Tá trolando, hein, Dados. Caralho, sete smoke no bagulho. Já matei dois, o cara quer comer. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que matar esse... Mouse, mouse. Ai, caralho. Era, amor, era o meu. Vocês viram o mouse usando, né? Aqui, ó. Smoke aí, porta-meio, né? Aí, eu chego aqui, já venho assim, ó. É. É. Todo mundo faz isso. É. É. Normal mesmo. Só eu sou diferente. Mano, Deus do céu. É. 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 Eita, um macho toro. Sempre tem. Boa. Estava sem ninguém pra jogar. Então eu não quero esquecer. Eita. Tive meu Deus. Tive meu Deus. Tive meu Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho